Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Você pisa mal pra te ignore, ele não vai embora Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Você pisa mal pra te ignore, ele não vai embora